De acordo com uma pesquisa da Conectai, dois em cada cinco brasileiros acima dos 50 anos sofrem com a falta de memória pelo menos uma vez por semana. Como explica o neurologista Richard, da Faculdade de Medicina de Jundiaí, a cada dia mais pessoas têm procurado um médico para relatar problemas de esquecimento. Cada vez mais no consultório, nos ambulatórios, a preocupação com a perda de memória. E cada vez mais pacientes mais jovens. Então é bastante comum esse tipo de queixo. Nossa reportagem foi às ruas de Jundiaí para saber se as pessoas andam mesmo esquecidas. De um tempo para cá, sim. O que está acontecendo? Ah, esqueço, às vezes guardo algum documento, guardo alguma coisa, não lembro onde eu deixei. Aí começo a voltar a fita assim, às vezes acho, às vezes não. Às vezes, cara, a idade vai chegando, né? Ah, tipo assim, fechei a porta, né? Fica coisa pequena. Coisa pequena, ah, será que eu fechei? Será que eu não fechei? Entendeu? Fica... Acho que com a idade vai chegando, você vai ficando meio que esquecido, né? Depende, se não for algo muito relacionado à minha rotina, aí eu vou esquecer, com certeza. Eu esqueço muito, mas eu acho que é mais do dia a dia, né? Muita coisa na cabeça, muita coisa para pensar e acaba esquecendo. Não anota, tenta usar a memória e não vai. É comum, eu costumo me esquecer, sim. Por exemplo, o que você esquece no seu dia a dia? Você fala assim, nossa, por que eu não fiz aquilo? Por exemplo, eu marquei uma consulta para o meu filho, né? Aí para ir no médico, aí eu tenho que escrever. Se eu não escrever ou colocar, passa. E para tirar dúvidas, nós abrimos o microfone da TVTEC para que essas pessoas fizessem perguntas ao neurologista. Doutor, é normal perder a memória com o avanço da idade? É normal uma pessoa de 40, 50 anos ter uma capacidade de memória menor do que um adolescente ou um indivíduo de 25 anos, né? A gente fala que depois dos 25 anos é uma ladeira abaixo e nesse ponto a memória não é exceção. Até que ponto a falha de memória é normal? Ela é normal até o ponto em que ela é isolada e não significativa. Se ela vier acompanhada de outros sintomas, sintomas comportamentais, sintomas como dificuldade na capacidade de execução de tarefas que antes o paciente realizava, ela é mais preocupante. Quais são os sintomas que são alerta para nós, para que nós devemos procurar um especialista? Tem que procurar ajuda exatamente nessas circunstâncias, quando ela tem uma perda de memória que está atrapalhando a vida dela. Mas normalmente ela não procura ajuda quando a perda de memória é significativa e isso que é interessante. Eu me preocupo mais com os pacientes que chegam ao consultório acompanhados de parentes, filhos, filhas, sobrinhos e que relatam que esse paciente está com uma perda de memória progressiva e acompanhada de outros sintomas. Por exemplo, meu pai está muito agressivo, ele realmente esquece que almoçou, isso está piorando, ele não está conseguindo mais trabalhar como advogado. Então isso me preocupa mais, porque o paciente não tem consciência de que tem perda de memória. Eu queria saber se há como prevenir a falta de memória. Levar uma vida mais saudável, para dormir pelo menos 7, 8 horas por dia, é cada vez mais difícil dormir bem, porque as pessoas estão conectadas desde o momento em que acordam até quando vão dormir. E além de tudo, a tela do celular, a tela do computador, o brilho faz com que a pessoa perca o sono, ou seja, tenha mais dificuldade para dormir. Enfim, isso associado ao estresse, que aumentou muito, faz com que a gente perca mais precocemente a memória. O esquecimento também pode ser benéfico? Eu acho que sim, eu acho que tem coisas, acho que todo mundo na vida tem coisas que prefere esquecer. Nossa, com certeza, e as pessoas têm um mecanismo de esquecimento, ou seja, de perda de memória seletiva, como defesa ao sofrimento mental.